uma grande justiça da parte de Deus vem aí. Quantas vezes nós tentamos fazer com a força do nosso braço e não obtemos resultados, não é verdade? Confiamos em algumas situações ou em algumas pessoas e de repente nos frustramos e achamos que nada mais pode ser feito por nós, porém Deus manda dizer para você que ele viu a situação que você está e ele entrará com justiça, ele também entrará com grande agir e você saberá que é Deus quem por ti falará, você está entendendo? Deus manda dizer aqui para alguém, ei sou eu quem te faço justiça quieta o teu coração e descansa a tua alma, você não sairá prejudicado e até quem se levantar em juízo contra a tua vida envergonhado, será? Você toma posse? Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus? Então confirma aí nos comentários com teu amém, glórias a Deus, olha só o que diz o Salmo de 119 a partir do versículo de número 140, diz assim a palavra de Deus, talvez você estava aí dizendo Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso ouvir Senhor, que o Senhor está vendo a minha situação, que o Senhor está vendo essa história que o Senhor está movendo, eu preciso descansar em ti agora e Deus trouxe você até aqui para você receber essa palavra Deus trouxe você até aqui para você tomar posse daquilo que ele, ei, daquilo que ele reservou para a tua vida que é sim uma grande justiça dos céus na face da terra olha o que diz a palavra de Deus, tua palavra é fiel a toda prova, por isso teu servo a ama verso 141, sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço de teus preceitos versículo de número 142, tua justiça é eterna, a tua lei é a verdade deixa eu falar aqui uma coisa para você, tem horas que você olha e diz Deus, isso não está certo eu não merecia passar por isso, ou receber isso, ou viver isso, não é? você olha e diz assim, Deus, isso não está certo, o que estão fazendo, ou o que estão falando ou quanto estão me atingindo neste lugar, não está certo porém Deus manda dizer assim para você, descansa o teu coração, porque você vai ver o justo juiz, a tua causa julgar aí onde você está, levanta assim a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus, a tua causa será julgada por aquele que não falha a tua causa, sabe? A situação que você está vivendo, o momento que você está passando e isso que estão te causando está indo para a mão de Deus e Deus manda dizer para você que Ele te fará justiça neste lugar Ele te fará justiça aí onde você está talvez tenha alguém que estava até se vangloriando da vantagem que tem sobre você talvez, não é? talvez tenha até alguém que estava dizendo assim, olha ainda que se levante para falar, para tentar se justificar ainda que tente, não vai prevalecer, porque eu sei as ferramentas que eu tenho eu sei, eu sei o quanto que eu já convenci, o tanto que eu já manipulei ou o quanto que está em meu favor eu sei que tem alguém que está com esse tipo de pensamento para com a tua vida porém Deus manda dizer assim para você, sabe o que é que eles esqueceram? que a tua causa na mão Deus já pegou ei, em juízo, o Senhor manda dizer que uma honra para você Ele já preparou tem alguém pensando que por causa de dinheiro, nome, status ou qualquer coisa do tipo vai conseguir te humilhar e te prejudicar ao extremo e Deus manda dizer que não vai acontecer eu quero declarar que em juízo alguém uma grande vitória terá eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que a ferramenta que está na mão do adversário irá quebrar recebe, Deus vai quebrar a ferramenta da mão do inimigo Deus vai quebrar a ferramenta que está sendo usada contra você e a tua casa Deus vai despedaçar a Bíblia diz que o Senhor é aquele que corta o laço quebra a lança você está entendendo? é, despedaça o arco Ele é aquele que pega o carro e lança no fogo Deus manda dizer para você estavam usando algo que estava sendo uma grande ferramenta contra a tua vida que estava te prejudicando de uma maneira muito cruel que estava vindo contra você, sabe? onde você estava sem nenhuma possibilidade de defesa porém Deus te trouxe até aqui para dizer que Ele é quem te defende e te justifica declara, declara, o meu defensor é Deus declara aí, vai o meu defensor é Deus o meu defensor é Deus eu não sei em qual situação constrangedora te colocaram eu não sei qual foi a situação adversa que geraram na tua vida a ponto de você olhar e falar eu não posso fazer nada se eu tentar falar vai ficar pior se eu tentar me mover dentro desse cenário vai ser pior se eu tentar isso, tentar aquilo outro Deus manda dizer para você aqui nesta hora Deus fala para o teu coração ei, tenho eu uma grande justiça para colocar na palma da tua mão em juízo o inimigo sairá envergonhado quero declarar que uma causa lhe será dada por ganha aí do outro lado você crê, declara, essa palavra é para mim essa palavra é para mim essa palavra é para mim Deus trouxe alguém até aqui para dizer ei, a causa será ganha Deus manda dizer assim para você que o juízo ei, que em juízo uma vitória lhe será dada Deus fala para você que quem estava em vantagem ei, a ferramenta do inferno naquela mão será quebrada e você mais uma vez verá o Senhor movendo em teu favor então aquieta o teu coração quem está investindo contra a tua vida voltará de mãos vazias e de cabeça baixa quem está investindo em mentiras, engano para tentar te prejudicar para tentar te fazer passar vergonha para tentar te humilhar vai ter que ver o teu Deus por ti aí onde você está se levantar então aquieta a tua alma descansa o teu coração porque mais uma vitória por estes dias você vai ter para comemorar você crê, toma posse, recebe entende que Deus é contigo e fala com você aqui nesta hora então em nome do Senhor Jesus confirma aí nos comentários com o teu amém amém, queridos deixa eu orar juntamente com você coloca teu pedido coloca tua petição teu pedido de oração que eu quero apresentar a tua vida a Deus amém vamos orar em nome do Senhor Jesus oremos Senhor meu Deus e meu Pai estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar bem dizer o teu santo nome Deus obrigado obrigado pelo teu mover obrigado pelo teu cuidado obrigado pelo teu agir eu quero declarar e profetizar sobre esta pessoa que está passando por um grande ataque uma grande perseguição o inimigo tem se levantado tem vindo com uma grande fúria Senhor para tentar prejudicar humilhar e até destruir mas eu quero declarar e profetizar a causa será julgada pelo justo juiz e uma justiça será feita algo irá acontecer que vai deixar meu Deus essa pessoa espantada vai deixar essa pessoa meu Deus perplexa diante de tudo aquilo que o Senhor vai operar declaro profetizo milagre na sua vida vitória e que toda a ferramenta do inimigo contra você e a sua casa seja quebrada Deus em juízo lhe dará mais uma vitória se você crer toma posse recebe confirma aí nos comentários com o teu amém amém queres glórias adeus olha só deixa a curtida compartilha a mensagem com alguém alguém precisa ouvir a palavra de Deus você vai ser o canal de benção então deixa Deus te usar fica na paz do Senhor Jesus amém